Se o teu carro precisa de manutenção, você precisa ter em quem confiar. Por isso, os Irmãos Tríbole fazem o melhor para o seu carro e para você. Oficina mecânica especializada e agora também com autopeças. Irmãos Tríbole, Avenida Cisbrasil 2130. Se precisar, ligue 3672 1468. O governo do estado do Rio Grande do Sul depositou na sexta-feira, 8 de setembro, os R$ 280,00 restantes do salário dos servidores vinculados ao Poder Executivo. A quitação da folha de agosto deve ter prazo máximo de até o dia 13 de setembro. Até o momento, já foram disponibilizados R$ 800,00 líquidos por matrícula. O estado vem efetuando pagamento por parcelas, sendo a primeira no dia 31 de agosto, no valor de R$ 350,00, e na quarta-feira, no valor de R$ 170,00. A folha dos mais de 5 mil seletistas representa R$ 25 milhões. Considerando ativos, inativos e pensionistas, a folha líquida fechou em mais de R$ 1 bilhão.